Nada é por acaso. No ano em que a Globo faz parcerias internacionais para produzir conteúdo infinito, no ano em que lançamos as maiores séries, mostrando que o nosso talento também é infinito, nesse mesmo ano a Globo decide lançar o maior complexo de estúdios da América Latina. Um espaço de inovação infinita, inspiração infinita e possibilidades infinitas. Não é por acaso que hoje é dia 8 do mês 8, né? Obrigada. A inauguração dos novos estúdios Globo é um marco na nossa história. É a Globo em movimento, rumo a um futuro integrado, multiplataforma e infinito. Um futuro que começa aqui, hoje. Uau! Nesse espaço de 35 mil metros quadrados, construímos um dos mais modernos centros de produção de conteúdo do mundo. Uma estrutura de instalações sustentáveis que juntou o que há de melhor na indústria audiovisual com toda a expertise da Globo. Para chegar até aqui, a gente foi lá fora buscar as práticas e soluções mais inovadoras do mercado. Trouxemos um novo modelo em produção, com cenários fixos e autoportantes, imprimindo assim maior realidade para as cenas. São módulos de produção e setes cenográficos integrados que permitem a continuação das cenas, das áreas externas para dentro dos estúdios. Basta abrir uma porta. Para sair do estúdio e ir para o set. É aqui que a gente vai fazer novelas, séries, conteúdos exclusivos para todas as plataformas. E como uma novidade, usando a tecnologia IP, que está revolucionando o audiovisual. É uma tecnologia que permite o tráfego de grandes volumes de informação e já está preparada para o futuro, para acompanhar a evolução do 4K e do 4K HDR. Produzir conteúdo é um desafio infinito. Mas a Globo sempre acreditou no Brasil e no talento infinito dos brasileiros. Por isso é que nós estamos investindo tanto. Porque mais do que produzir conteúdo, a gente quer produzir cultura. É, cultura. E hoje é dia de celebrar uma infinidade de coisas boas. Para uma empresa que não para de se transformar, o futuro é infinito.